Olá meu povo bonito, e aí como é que vocês estão por aqui? Tudo na paz de Jesus, quem é novo por aqui? Muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Nadia Araújo, nesse espaço virtual, nós tocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco lá no Egitão, nas terras do meu amigo Akenato, Akenato é meu amigo aqui de contação de história toda vez que eu estou olhando para esta direção, é para Akenato que eu estou olhando meu povo que já está comigo aqui todo dia, bem-vindo mais uma vez, puxa cadeira que temos mais histórias hoje você aí que tem a sua história de vida, seja lá de relacionamento amoroso ou qualquer área da vida não guarde a sua experiência só para você, manda para cá teu relato, vamos trocar umas ideias vamos incentivar onde precisa de incentivo, vamos alertar onde precisa de alerta não se preocupe que ninguém vai saber que você é você, a sua identidade será totalmente preservada preciso que você bote lá no texto, que você autoriza, meu olho está coçando se autoriza que a história seja lida aqui no canal, que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar ele vai continuar aqui no ar, porque dá trabalho de fazer isso aqui e eu não vou tirar não, tá? e bota tuas redes sociais para que eu possa confirmar que você não é um fake bom, vamos embora, vamos embora, ver o que nós temos para hoje vamos ver Oi Nadia, bom dia, você é minha companheira diária das minhas faxinas, não perco um vídeo, obrigadaço Maria autorizo que você conte minha história no canal, meu Instagram e tal, tal e tal vamos lá, decidi mandar minha história depois que eu vi a história da Maria que foi se encontrar com o cara e quem recebeu ela foi a esposa vou deixar por aqui, tá? ou aqui ou aqui, essa história a gente viu semana passada Nadia, há alguns anos atrás eu entrei num badu, eu queria conhecer alguém para dar uns beijos assim né, pelo menos ela está sendo preto no branco, ela não está dizendo, ah eu vou aprender inglês, não, eu queria dar um beijo, então pronto né já é preto no branco, já adianta metade do caminho não que eu ache muito legal, estar nesses aplicativos assim já, não, eu quero dar uns beijos hum, porque é cada tranqueira que aparece, é cada malassombra né, porque a maioria dos caras que está nessas redes sociais aí, minha gente é só malassombra, eu não sei até onde vale a pena não, viu? mas bora lá então, um perfil de um rapaz simpático me deu oi e eu respondi ali desenvolvemos uma conversa e até estava agradável foram poucos dias de conversa e logo um amor, eu lhe amo ele veio do nordeste e trabalha aqui na minha cidade, em linha de produção e mora em Taos, Cantos era cada mensagem legal, ele era bom de papo e cheio de promessas, de casamento, inclusive como diz você, guardem essa informação não, minha gente, tem outra coisa aqui ai, foram poucos dias de conversa e logo um amor eu lhe amo, minha gente amor é construção não tem como esse negócio do camarada começa a conversar hoje e amanhã já está aqui, ai, porque eu te amo, eu te amo tá, não, minha gente é construção, é dia a dia, não é tu ama a pessoa, baseada em que? em que? ainda mais aqui em internet, minha gente pela fé, ajuda ajuda aí a igreja belo dia, chega uma sola situação no meu face e eu aceitei a mulher puxou o assunto rodou, rodou e logo ela perguntou é, o que você é de José? eu sentei um frio na barriga e falei ai, ele é meu namorado não, não era não mas eu queria saber o que é que ela queria foi então que ela soltou ó ele é meu marido ele é casado na dia eu só falei oi? como assim? ele me liga a noite e ficamos horas falando porque Nadia hoje eu sou casada e meu marido não fica de papo com a mulher e não tem amiga não ele mesmo fala que sabe o lugar dele como casado assim como eu não fico dando papo pra homem não eu super concordo com isso minha gente não é porque a pessoa é casada que o mundo acabou pronto eu sou casada acabou o seu mundo eu sou propriedade exclusiva do marido eu não posso ter amigos homens eu não posso não, não é assim é claro que um homem casado pode ter amiga mulher uma mulher casada pode ter amigo homem pode sim mas tem que ter um certo nível sabe não dá não dá pra ser best friend forever não dá minha gente não dá se tu quer ter esses níveis de amizade fica solteiro fica solteiro e pronto mas é uma pessoa casada tá de papinho internet não filho não dá não isso não combina não combina ela me disse que ele sempre faz isso arruma namoradas e ela espanta na época eles tinham 12 anos de casado e ele tinha um filho de 7 anos que ele fez com a amante dele e me contou os horrores que já passava com ele nas putarias dele ou seja a esposa do cara sabia que o cara era como era e ainda assim aceitava o mesmo caso da outra maria né igualzinho mesma coisa ah e só dando uma atualização aqui no caso da outra maria lá vocês acreditam que a esposa do cara entrou em contato com maria a esposa do cara entrou em contato com maria tá e disse a ela que o cara tinha dito que ainda tinha esperança dele conseguir se encontrar com maria minha gente como é que o próprio marido chega pra mulher e diz assim olha eu tenho esperança de me encontrar com aquela outra mulher ali que eu estava enganando isso é doença é doença dele de agir assim e é doença mais ainda dela de aceitar estar casada com um cara assim só pode bom prosseguindo Nadia eu questionei falei mulher como assim ele faz tudo isso com você e tu ainda tá com ele que amor é este você precisa se amar se respeitar isso não é vida ela disse que só me chamou porque ele ela disse que só me chamou porque ele na hora de sair para o trabalho colocou uma roupa na bolsa ela sabia que ele ia se encontrar com alguém saiu chamando as novas adicionadas para descobrir qual seria a vítima da noite ele tinha fez com várias mulheres e amigos e ela tinha um fake no face dele para espionar ah só eu tenho preguiça disso e toda mulher que ele adiciona ela também faz amizade e espanta naquela noite já estava marcado de nos conhecermos pessoalmente e a mulher queria porque queria ir ao encontro para desmascará-lo queria fazer barraco e eu não queria essas fuleiragens não Nadia quando chegou a noite eu fui lá eu queria olhar na cara do safado e ele fez o santo e solteiro fiz tantas perguntas e ele me chamou para ir a um hotel tá um hotel com M que tinha lá perto a pé que lindo que romântico porque só assim nós conversaríamos melhor nós estávamos em uma praça eu questionei como assim motel a pé ah não não mesmo Maria pelo amor da nossa senhora da fibra da fibra ótica quer dizer que se fosse de carro tu terias ido não né filha pelo amor de Deus pelo amor de Deus né bora dar uma valorizada aí também né filha pela fé ajuda fiquei olhando para ele enquanto falava que a ex era louca e eu bem calada não falando que conheci ela mandei fotos que a mulher pediu para confirmar que ele estava ali Nadia quando ele chegou em casa ela questionou e ele fez o santo que eu era a vagabunda resumindo me ligou depois me pedindo mais uma chance eu dei um chega para lá nele bloqueei e a mulher também nem com ela eu queria amizade a esposa sabe que ele é pronta a vida dela é trabalhar e ajudar a espantar as amantes novinhas que ele arrumava quando eles casaram ela era uma coroa enxuta e ele novinho a diferença era de quase 25 anos entre eles minha gente só por uma intervenção divina que esse relacionamento daria certo a diferença de idade é muito grande 25 anos é óbvio é óbvio que chegaria um momento da vida que um não iria acompanhar o ritmo do outro minha gente isso é óbvio não é preconceito meu não pelo amor de Deus porque sempre brota alguém aqui que não entende as coisas direito não é preconceito minha gente mas isso aí é lógica uma mulher que ela tá 25 anos mais velha do que um homem vai chegar um momento que ela não vai acompanhar o ritmo do cabo minha gente não vai não o contrário também o amor é lindo o amor é maravilhoso beleza mas a vida é muito a vida o dia a dia o cotidiano o funcionamento do nosso corpo não é tão lindo não é tão maravilhoso não é tão glamouroso não é tão cheio de glitter assim não né o tempo passou a idade chegou para os dois ela não era mais magrinha como antes não tinha aquele vigor e ele tá no auge foram as palavras dela na última vez que eu falei com ela a mesma estava espantando várias outras pessoas que chegavam falei mulher larga disso tu perdeu a tua família os filhos não aceitavam o que ela fazia porque além das traições ele também traia ela a pastora da igreja dela só falava para ela orar que Deus mudaria a vida dela eu falei ó Deus muda quem quer ser mudado e você quer viver nessa vida e aceitando o resto que ele te oferece nesse negócio aí de ai não vamos orar vamos orar porque Deus vai resolver né não Deus não é de acordo com o divórcio não vamos orar minha gente minha gente minha gente ó eu acho o seguinte é muito fácil sabe é muito fácil o pastor a pastora sei lá chegar assim e falar para a pessoa que está no casamento lascado não separa não você vai ficar porque nós vamos orar e Deus vai resolver minha gente ó euzinha aqui eu penso assim sabe oração é para causas impossíveis tá Deus é para as causas impossíveis para as causas possíveis Deus Deus deu a humanidade um negócio chamado livre arbítrio tá e com esse livre arbítrio eu posso usar a minha inteligência e pensando assim meu Deus isso aqui está dando certo qual a probabilidade disso aqui dar certo né eu posso escolher ficar nisso aqui que eu estou vendo que não vai dar certo ou eu posso escolher sair daquilo ali que não está dando muito certo e procurar o que vai dar certo isso se chama usar meu livre arbítrio de uma forma sábia de uma forma inteligente sabe esse negócio assim estou me lascando não vamos orar vamos orar porque Deus vai resolver aí eu fico aqui o negócio que eu que tenho que resolver aí eu fico aqui esperando a intervenção divina minha gente religiosos me desculpem mas não dá sabe em questão de relacionamento não vamos meter Deus no sinão porque Deus é para as causas impossíveis para relacionamento Deus Deus deu livre arbítrio vamos usá-lo ah mas Deus não é a favor do divórcio eu não sei sabe eu não sei se Deus Deus o ser poderoso criador do cosmos em sua infinita potência divina chegou em algum dia sentou lá no céu virou celeste olhou para o planeta terra que é uma poeira se comparado com o todo e pensou assim ó seguinte eu vou mandar para o inferno essa poeirinha aqui esse povo está nessa poeirinha aqui no meio do nada no meio do tudo enfim e quem casar aqui descasar vou botar para o inferno tá eu Deus estou decidindo isso eu não sei sabe eu sou aquela pessoa que eu não consigo acreditar em tudo assim cegamento tem que ter um porquê sabe porque se tu fala assim ó matar é pecado Deus não quer que as pessoas se matem faz todo sentido tem lógica tem uma lógica o ser humano não poder matar tem uma lógica se é pecado matar tem uma lógica mas tu fala assim Deus não quer que o ser humano se divorcie né divórcio é pecado divórcio é para o inferno não meu filho não tem para mim não tem lógica não dá sabe não dá não o pessoal aí da galera aí da religião vai me desculpando mas não dá certo muito bonitinho pastores pastoras e afins que chegam para os seus membros que estão lascados e falam vamos orar mas não é o pastor não é a pastora não é o líder lá da igreja que está se lascando num relacionamento fracassado não é ele não né mas ela fica calada né é melhor ficar calada porque isso é um assunto polêmico não é não Nadia eu bloqueei ele porque sempre vinha lamentar comigo as safadezas dele bloqueei ela e meu ouvido não é apenico eu trabalho muito minha paciência é zero para isso tamo junto a Maria eu também sou assim eu sou muito preto no branco eu não quero nada que atrapalhe minha vida atrapalhou minha vida filho vazar eu não quero nada que atrapalhe a minha saúde mental quero não eu estou aqui caminhando para os 40 eu estou ficando aqui uma pré-idosa não tem mais neve para isso não quem não o cara faz o que quer ela aceita e ainda reclama ah não vai para lá palavras dela aqui um beijo Nadia depois te mando mais histórias de minha vida Maria obrigadão por tu terem compartilhado tua história aqui com a gente parabéns porque tu botou esse cabra safado no lugar dele parabéns mesmo e vocês aí meu povo vamos embora para os comentários porque sim esta é a melhor parte adoro ler os comentários de vocês estou voltando agora a participar ativamente a responder todos os comentários porque quem não lembra o Google tinha implicado comigo aqui porque eu estava participando nos comentários estou voltando aos pouquinhos bora ver se o Google não vai implicar de novo e é isso vamos embora a gente se vê lá nos comentários e no vídeo de amanhã tchau tchau